Minha mãe mesmo, ela tinha o nome dela, e ela não gostava que falava o apelido. Então, depois eu lembro quando eu comecei a namorar, né, o Ibai casar com o Nainho grande, que sabe, o Nainha Madi, que é do colégio Nainha Madi, e ela falou assim, não, eu não gosto que fala meu apelido, eu gosto que fala meu nome. Então, isso é muito importante para as pessoas saberem, quando conhecer alguém, perguntar, como que é seu nome? Você vai pensar, meu nome é esse, mas eu não gosto do meu nome, eu gosto do meu apelido, e vice-versa. Então, tomar cuidado que se você falar um apelido, pôr apelido em alguém, é bullying, é preconceito. E a vida, infelizmente, tem vários fenômenos, né, bullying, preconceito, porque você é gordo, porque você é magra, porque você é muito alto, se você é muito baixinha, porque você é gorda, porque você é magra, porque você tem cabelo, porque você não tem cabelo. Então, preconceito, tá em tudo, né? Então, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Que a beleza não é só a beleza interior, a beleza vem de dentro, exterior. Tem pessoa que pode ser mister, miss, modelo internacional.